Pra ver? Por que não? Pra ver. Ué, se eu quiser eu fico aqui também, como não? Eu sou o último da fila, eu tô aqui desde três horas da manhã, você quer ficar o primeiro da fila? Calma aí. Por que? Não, na fila não pode, não pode. Se não pode, eu não pode, tudo bem. É aqui, é aqui, é aqui. Quer dizer que você quer que eu fico atrás de você, né, grandão? Você tá louco, você tá me tirando. Você pediu, pô. Você que pediu, fica atrás de mim, pô. É atrás da fila, meu. Atrás da fila, tá bom. Como é que você chama? Eu chamo Augusto. Augusto, legal, abriu só isso. Ah, meu, casado ou solteiro? Não interessa o que eu sou, velho? Você tá louco? Tá bom, tá bom. É você que vai fazer entrevista na minha, é você? É você que vai fazer entrevista comigo? É você que vai me dar emprego, é você? Tá tudo bem, tá legal, vamos ficar na fila tranquilo aí, pronto. Ó, meu, ó, cuidado comigo, hein, mano? Cuidado com você, por quê? Eu, 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 quando ficar nervoso, eu nervoso, tô no perigo, hein, amigo? Então fica nervoso pra me ver. Agora eu tô com vontade, mas deixa eu ficar. Tá, foi embora. Até logo, senhora. Eu só vou pedir da senhora, que a senhora foi legal, tá bom? E já fica aqui na frente, né? Ó, 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 ó. Então ela é o número um da fila. Eu sou o número zero, eu vou ficar aqui. Eu faço tempo que eu tô aqui, desde o tempo. Eu não faço na minha frente, né? Eu faço agora. Você que vai? Olha aí, eu tô só conversando, pô. Eu tô conversando, pô. Eu tô conversando, pô. Posso conversar com você? Posso conversar com você? Você tá conversando. Você é o primeiro? Você é o primeiro da minha fila, não? Você é o primeiro da fila? Sou. É? Sou. Não, você era, agora eu sou o primeiro. Eu tô me olhando, minha mulher? É isso mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô falando sério. Eu sou autorizado a ficar no primeiro lugar da fila. Tá falando com ela? É, porque você ganha esse cartãozinho aqui, ó. Ah, sabe, seu cartãozinho. Olha aqui, deixa eu explicar, ó. Cartão, fura a fila, autorizado. Fila a fila, é só trouxa que fica. Espera a fila na frente. Cala, 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 cala aí, cala aí, cala aí, cala aí, cala aí, cala aí, cala aí. Mas não tão chamando ainda, não é? Ah, ainda não. Então o negócio é esperar na fila, né? Tem, né? Esperar na fila, então, aí pra ver o que que dá aí. Como é que é? Olha, não, não me empurra, não me empurra. Não me empurra, não me empurra. Eu te arranho, eu te arranho. Conversão com quem? Com a minha avó. Com a tua avó? Manda um beijo pra tua avó. Não me empurra, não me empurra, não me empurra. Por favor, hein? Quebra de mim, porra! Opa, tia! Eu vou ficar aqui. Sabe por que que eu vou ficar na frente aqui? Porque eu tenho um cartão que me dá direito pra ficar na frente aqui. É o cartão por aqui. Olha aqui, olha o meu cartão, olha aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui. E não tem homem que me estira daqui. Opa! O que eu quero? Pera, deixa eu ir. Deixa eu ir. Opa! Calma aí, calma aí. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Calma aí, pô. Ai, que bagado. O que é? Onde é que começa a fila? Vai lá pra trás, né? Não, o começo da fila, né? Não, o começo é aqui. Tudo bem, queria saber onde era o começo. Por quê? Vai lá atrás. Não, não. Lá atrás, lá atrás. Tudo bem, sem empurrar, é só falar. Tá pegando emprego do quê? Interessa. É bom, não te interessa, quase não tem muita gente que faz isso, né? Deixa eu ficar aqui. Vai pra trás. Hã? Eu tenho direito adquirido pra ficar aí primeiro da fila se eu quiser, tá? Por que eu tenho? Sabe por quê? Pera aí. Não, não, não é de doido. Eu tenho esse cartão aqui, ó. Deixa eu explicar, ó. É o cartão por a fila. Autorizado. Vê esse cartão eu posso ficar aqui. Eu vou ficar na frente. Ó, eu vou fazer assim. Eu vou ficar aqui. Eu vou me tirar daqui. 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri